713 imóveis e aqui então começa a ter os intervalos de aumento, então de 0 a 100 reais vão ser 28 mil imóveis de 100 a 200 reais serão 23 mil imóveis e assim vai, conforme a cor vai ficando mais puxada para o vermelho vai ter um aumento maior, então se nós pegarmos de 100 aumentos até esse primeiro amarelo aqui que são 750 reais, nesse intervalo aqui nós temos 200 mil imóveis, então 200 mil imóveis vão ter um aumento que vai variar de 0 até 750 reais e o restante, os outros 40, 60 mil imóveis estão nesse intervalo acima de 750 reais de resultado e aí vai, então maior que 10 mil reais, 1.700 imóveis então essa é a escala, e aí ali é a região da cidade e de acordo com a cor eu aumento, então se vocês perceberem se vocês perceberem aonde é a área vermelha são grandes lotes que são na verdade são poucas áreas que tem isso aqui e na verdade são grandes lotes e então é assim, até quem são eles? né isso? que é isso, também éyouralyse igual Obrigado.